Você vai sentar aí ou você, Fabinho? Você tava da sorte. Você vai sentar aí. Caralho. Caralho. Não, não, não. Não vai brincar, não vai brincar. Guardi. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai sentar aí. Vai sentar aí. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Vamos lá, aí. 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 Vai ficar bem bem. Vai entrar no carro, vai ter que pedir pra sair. O pedal tá voltado. É mesmo?